Graças e paz nossos queridos irmãos em Cristo Jesus, boa tarde, hoje sábado dia 14 de setembro, estou aqui na casa do nosso querido irmão pastor Mário, como eu sempre havia falado que ele está com uma necessidade, está com uma esposa doente e hoje passamos a dar a cesta básica, mas hoje aqui na casa do nosso irmão Mário eu vou dar em dinheiro para ajudar em conseguir comprar medicamento para a sua esposa e estou a agradecer em nome de Jesus Cristo para os irmãos que contribuíram, o pastor Joab juntamente com a sua esposa, a missionária Adriana, irmão Mateus, doutor Suqueia, e o evangelista Jairo também juntamente com a sua esposa e todos aqueles que cooperaram, aqueles que fazem parte do projeto Burtu e hoje estou aqui na casa do nosso irmão Mário, estou a entregar umas ofertas para conseguir comprar medicamento e algumas pessoas e demos a cesta básica em comida, compramos comida e demos algumas pessoas, mas aqui vamos entregar em dinheiro para ele conseguir comprar medicamento para a sua esposa, muito obrigado para os nossos queridos que fizeram essa parte de contribuição que ajudaram a este nosso irmão Mário, então pode também falar, muito obrigado irmãos Brasil, estou aqui Mário Mourinho Alberto, como diz o irmão Mousses, de facto ele deu mais dom, então eu queria agradecer muito bem, ricamente que Deus vos abençoe muito bem, que Deus ainda abre mais portas para vocês e ainda ajudam mais as pessoas carentes, Deus vos abençoe, Deus que vos abençoe com este projeto, com este trabalho, e cumprimento a toda a família lá que se encontra em Brasil, amém. Amém. Muito obrigado e também não esquecendo do nosso pai e irmão pastor Daniel Muniz Borges e também fez parte desta contribuição e também não esquecendo do nosso irmão evangelista Morganes, Deus abençoe a vida de todos vocês em nome de Jesus Cristo.